A Sombra do Vento que lhe muda o destino da sua vida para sempre e o arrasta para um labirinto de intrigas e segredos enterrados na alma obscura de Barcelona. Juntando as técnicas de relato, intriga, suspense, romance histórico e costumes, A Sombra do Vento é, sobretudo, uma história trágica de amor cujo eco se projeta ao longo do tempo. Com uma grande força narrativa, o autor entrelaça tramas e intrigas ao estilo das bonecas russas. Num inesquecível relato sobre os segredos do coração e os feitiços dos livros cujo eco se mantém até à última página. Um livro sobre outro livro cheio de cenas fantásticas. A Sombra do Vento é um livro que eu posso comparar pelo seu interesse, pela intriga, ao livro que já aqui falei, O Perfume. Este livro é uma alegoria de uma espécie de amizade que os leitores mantêm com os seus livros. Esta história tem tudo. Mistério, morte, perseguição, crime, política, tem amor, tem todos os ingredientes para resultar num excelente romance. O autor consegue acarrar o leitor até à última página, não querendo que o livro acabe. Obrigado por terem assistido e até breve.